Olá, Ferretti Júnior! Eu sou a Simone Lucena, da empresa Arcolor. Hoje eu vou ensinar cupcake, vou ensinar a massa, com a massa pronta da Arcolor. Vou ensinar como montar e também a decorar os cupcakes com flores, ok? Então vamos lá! Essa aqui é a massa pronta da Arcolor, tá? A receitinha do modo de preparo está atrás da embalagem, ok? Nessa receita vai a massa pronta, ovos, água e o óleo, ok? É só misturar todos os ingredientes na batedeira e levar para assar o cupcake. Vou pegar as forminhas de papel própria para cupcake, vou colocar na forma de assar o cupcake. Feito isso, vamos bater a massa. No mínimo, bater uns 10 minutinhos a massa na batedeira, né? Aí a gente vai adicionar. O certo seria pesar, né? Pegar uma balancinha, pegar a forminha, colocar na balancinha e pesar a grama da massa em cada cupcake. Assim todas vão ficar todas uniformes, bem bonitinhas, tá? Eu adiciono mais ou menos 40, de 40 a 50 gramas em cada forminha delas, de massa, ok? Depois de 30 a 40 minutos, né? Os cupcakes estão assados. Depende do forno, forno de 180 graus, né? A temperatura para assar um cupcake. Agora sim eu vou começar a decorar. Vou tirar os cupcakes da forminha e vou começar a trabalhar a decoração com a pasta ar-color, né? Antes de eu começar a usar a decoração, eu vou rechear o cupcake. No caso, eu vou fazer aqui, né? Com uma faquinha, eu vou cortar o meinho, vou tirar a massinha e vou rechear com o recheio, pode ser a gosto do cliente, né? Aqui no caso, vou usar o brigadeiro, né? Recheio pronto de brigadeiro da Áurea. Aí vocês podem também optar por outros tipos, né, gente? Aqui no caso, eu vou pegar, eu coloquei o brigadeiro pronto na manga de confeitar com o bico perlé 12. Depois de ter feito aqui um buraquinho no meio do cupcake, eu vou pressionar a manguinha e recheei com o brigadeiro. Novamente, aperto. Essa sobrinha, eu vou fazer o quê? Vou espalhar e ele vai servir como colinha pra pasta americana, né? Na hora de decorar. Então, a gente vai decorar com a pasta. Essa pasta é a pasta da ar-color vermelha, né? Então, a gente vai fazer algum teminha aqui pro Natal já, né? Vou ensinar vocês a fazerem alguma decoração. Então, aqui eu tenho a pasta vermelha. Eu vou massagear. Movimentos para dentro. Quando ela ficar bem lisinha, agora sim eu abro com o rolinho, né? Então, a minha pasta está lisinha. Venho com o rolinho e faço esse movimento, ó. De dentro pra fora e giro. De dentro pra fora. Abri a pasta. Agora eu venho aqui com o cortadorzinho de aro. Pode ser de aro, pode ser o plástico, né? Tem joguinhos já com vários tamanhos, né? No pacotinho fechado. Esse daqui, ele dá certinho o tamanho pra fechar o cupcake. Coloco em cima do cupcake. E vamos alisar com o alisador de bolo, né? Fazendo esse movimento. Deixar a pasta bem lisinha, bem bonitinha. Usando o alisador de bolo, a gente evita o contato com a mão pra alisar, né? Ele deixa mais lisinho. E devido à higiene também. Bom, então aqui agora no caso eu vou usar a pasta branca. Né? A pasta branca arcolo extra macia, tá? Vou fazer o mesmo movimento com a vermelha. Vou fazer com a branca. Assim a gente consegue trabalhar com decorações diferentes, né? Então aqui ficou uma branquinha e duas vermelhas, né? Sempre não esquecendo de voltar a pasta americana pra embalagem, né? Um saquinho bem fechadinho pra não estragar. Bom, aqui nós cobrimos o cupcake. Agora a gente vai começar a trabalhar a decoração. Então eu vou ensinar a fazer algumas florzinhas, né? Flor do campo, que agora usa bastante pro Natal. Aqui eu tenho pasta vermelha, dark color. Pra essa pasta, pra gente poder fazer umas... fazer flores, fazer rosa, eu pego a pasta americana, pra ela ter uma secagem mais rápida, eu adiciono o CMC, tá? O CMC, ele vai entrar com uma função nessa pasta em deixar ela mais elástica e uma secagem mais rápida. Então aqui eu misturei um pouquinho, uma que já estava com CMC e a outra tradicional. Fiz a mistura, a massagear. E agora eu vou abrir. Eu abri ela não muito fina e nem muito grossa, tá? E vou usar uns ejetores, né? Aqui nós temos dois tipos de ejetores, né? Um injetor que é flor do campo e o outro que é uma folhinha, tá bom? É uma folhinha... ela é diferente, ela é tipo aquelas folhas de palmeira, né? Então, na verdade, é mais uma folha que se usa mais pra Natal mesmo. Então eu vou pegar aqui o ejetor. Vou cortar. E pressiono pra marcar. Corto. Aí aperto. As vezes ele sai mesmo no ejetor, não tem problema, assim eu tiro as rebarbas. Né? Tiro. Então esse é o tamanho, são três tamanhos, né? Um tamanho, um grande, um médio e um pequeno. Então eu vou usar o grande e o médio. Eu vou fazer ele sobreposto. Aqui eu tenho arroz, arroz mesmo de casa. O arroz, ele ajuda a tirar um pouquinho a umidade e deixa ele com um formato modelado, né? Então eu venho aqui, coloco as florzinhas em cima do arroz. Vou pegar a água. Opa, antes de pegar a água eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou afundar ele no arroz, né? Porque depois de seco ele vai ter esse voluminho aqui em cima. Olha só. Se eu não colocar ele no arroz e não fizer essa pressãozinha pra ele afundar, ele fica retinho, né? Então esse é o efeito também do arroz, né? Então faço esse movimento. Agora eu vou passar a água pra colocar. A florzinha menor. Aí vocês podem pegar aquele mini chocobol. Pode colocar dentro de um potinho, mini chocobol, com corante em pó. Aí você coloca na embalagem, chacoalha e aí ele vai ficar douradinho. Aí você pode colocar esse chocobolzinho em mini dentro pra formar o miolinho. Aí fica com esse efeito bonitinho aqui, né? Pra Natal. Ok? Tem que ficar umas 3, 4 horas deixando ele secar, né? Aí ele vai ficar com esse efeito aqui, ó. E vamos começar a montagem no cupcake. Aqui eu tenho o glacê real, tá? É o glacê real da Arcolor. O modo de preparo também está na embalagem. Tá bom? Então eu bati o glacê real. Eu estou usando o bico perlé, que é o perlezinho. Que é o bico 3. E vamos trabalhar a decoração. Eu posso fazer uma decoraçãozinha ou, no caso, usar como colinha. Aqui eu vou usar, no branco, vou usar como colinha, tá? Vamos colar aqui, de um lado. E colar do outro. Aqui, no caso, eu posso segurar a 90 graus a manguinha e fazer um trabalhinho filipino aqui, né? Uns detalhezinhos, né? Também pra dar um tchan, né? Uns cupcakes. Tô apertando bem devagar e movimentando bem leve o meu braço. E assim também ele ficou bem fofinho, né? E vamos para o último cupcake. O último cupcake eu vou colar. Fazer ele com branquinho, né? E aí nós temos três cupcakes com decorações diferentes. Essa foi a nossa dica em baleme. Espero que vocês tenham gostado. Informações você pode acessar o site, né? www.embaleme.com.br Ou pelo telefone 3571-3311. Obrigada, tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.